Estamos em período de férias. O estoque de bolsas de sangue nas unidades da Hemominas é preocupante. Preste atenção nisso aqui. O Hemocentro Regional de Governador Valadares está em alerta por causa do número de doações e convoca a população a praticar o gesto que salva vidas. A reportagem está aqui, pode balançar. Todo princípio de ano, o Hemocentro Regional de Governador Valadares passa por um dilema. A queda na captação de sangue. O quantitativo diminui de 55 bolsas para menos de 30. Um dos motivos é o período de férias, onde as famílias aproveitam para viajar. A matemática é simples. Aumenta o movimento nas estradas e o risco de acidentes também. Se o paciente precisar de sangue, é daqui que vai o socorro. Nesse mês de janeiro, que é um mês que a gente sabe que tem férias escolares, as pessoas viajam, então a cidade fica mais vazia. E esse comparecimento de doadores, ele cai bastante. Então, nós precisamos que as pessoas entendam essa importância da doação de sangue. E tem que ser uma doação contínua. Porque o paciente não entra de férias, a pessoa que sofre acidente também não. Então, a gente precisa e a gente pede para a população para se mobilizar e vir realizar a doação de sangue. O Hemocentro Regional de Governador Valadares atende mais de 50 hospitais nas regiões do Vale do Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Aço e também o Vale do Rio Doce. Essa captação de janeiro chega a cair aproximadamente 40%. Isso liga um alerta para os doadores. A situação preocupante do banco de sangue foi o que motivou o Dênio a ajudar o próximo. Ele saiu cedo da cidade de Tarumirim com o propósito de doar um pouquinho de tempo e salvar vidas. De três em três meses, eu venho aqui em Governador Valadares, sou de Tarumirim e venho doar sangue porque pode salvar a vida. É muito importante e eu vi o quadro lá embaixo, está muito crítico. Então, você que está assistindo, procura Hemominas e dois sangue, vale a pena. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro pessoas. Há três anos, Giovanni cumpre o ritual de, pelo menos duas vezes por ano, ser um doador e conscientiza pessoas sobre a atitude. Eu tento motivar minha família, meus amigos também, né? Sempre quando eu vou doar eu aviso e aí tento incentivar eles também doarem. Uma coisa tão simples que você pode fazer e que vai estar ajudando diversas pessoas. Para ser um doador de sangue é muito simples. Os pré-requisitos devem obedecer uma ordem de comportamentos saudáveis. Nesse momento, nós estamos precisando dos tipos sanguíneos, ou positivo, ou negativo e os demais negativos. Então, você que é doador de sangue, que está bem de saúde, que está estável, realize seu agendamento no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPP e venha realizar essa doação de sangue. Nós temos muitos pacientes que precisam desse sangue. É, quem já tem o hábito de doar, né? Faça o contato lá na Hemominas. É importante manter esse banco de sangue estabilizado. Agora, é importante o dado que o Tomás passou ali, né? Porque é uma preocupação desse período de férias, com o aumento de fluxo na estrada, proporcionalmente, a tendência é que se tenha mais acidentes, né? Sobretudo, considerando aqui que a Hemominas atende a nossa região aqui, e a gente tem falado, né, de acidentes aqui. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Cumprimentando o Giovanni, que apareceu na reportagem aí, em nome do Felipe Ribeiro, editor Revelação. Giovanni que é engenheiro, né, Felipe? É o homem da mente fotográfica, o Felipe falou. É, não tem a mente fotográfica.